Olá, boa tarde. Está no ar o Boletim Informativo. Substituir produtos convencionais pelos orgânicos tem sido uma alternativa viável para aqueles que buscam a saúde acima de tudo. Ao fazer essa opção, não se está contribuindo apenas para o próprio bem-estar, mas também agindo de forma sustentável em relação ao meio ambiente. Sem uso de agrotóxicos sintéticos, transgênicos ou fertilizantes químicos, muito mais saudáveis que os alimentos tradicionais, os produtos orgânicos estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. É o caso da Miriam, que toda semana vem até esta feira no centro de Novo Hamburgo para escolher a dedo os alimentos que vão para a mesa de sua casa. A feirinha já está aqui há 28 anos. Eu compro no mínimo uns 24 anos. E além das frutas e verduras, a gente compra também pão, biscoito, queijo, leite, linguiça, chimia, um monte de outros produtos coloniais. Então é tudo sabor bem caseiro, bem familiar mesmo. E foi em uma consulta médica que Miriam ficou sabendo dos males causados pelos pesticidas. Depois disso, sua rotina mudou completamente. Hoje, em sua sacola de compras, não entra nada que não seja orgânico. Quando eu tive minhas meninas, a gente morava em apartamento. E nós fomos também criados com remédios da homeopatia. Então, quando eu levei elas no homeopatia em Porto Alegre, ele falou dos alimentos que tinham muito agrotóxicos. Isso era muito prejudicial para a saúde. Então, eu descobri que aqui em Novo Hamburgo tinha essa feira. E dali em diante, eu só compro produtos orgânicos. E para quem não tem esse costume de ir semanalmente à feira e deseja adotar alimentação orgânica, a resposta pode estar aqui, na tela do seu computador. Aqui na região, já existem sites disponíveis para a compra desses produtos sem sair de casa. É o resultado da crescente busca por uma alimentação saudável. Com técnicas que respeitam o meio ambiente e mantêm a qualidade do alimento, os orgânicos diminuem a possibilidade de danos à saúde dos consumidores, mesmo não apresentando uma grande diferença nutricional quando comparados aos alimentos tradicionais, como explica a professora Denise, do curso de nutrição da Universidade Fevale. Então, são realmente alimentos de um ponto de vista sustentável, digamos assim. Eles têm um apelo melhor porque buscam trabalhar com o solo diferenciado. Mas em termos ainda de valor nutricional desses alimentos, não se existe um consenso em dizer que eles são mais nutritivos do que os alimentos convencionais. Parece não haver uma diferença em relação a isso. Mas mesmo assim, o que a gente pensa é a questão mais saudável. Mas os alimentos produzidos com agrotóxicos, mesmo podendo ser prejudiciais à saúde, não nos afetam tão diretamente. Afinal, existe um controle dessa produção e o consumo moderado desses produtos não chega a causar sérios problemas. É difícil a gente dizer que o desenvolvimento de algum tipo de doença, por exemplo, câncer. Tem vários tipos de câncer que são associados com o uso maior de agrotóxicos. Mas também a gente não pode dizer que é só isso. Porque a gente tem um meio ambiente, a gente tem outros hábitos de vida. Então, não é só o consumo daquele alimento. Nada que mude o pensamento de Miriam. Hoje, a alimentação saudável faz parte da sua rotina. Depois que começou a consumir produtos orgânicos, além de sentir as comidas mais saborosas, os benefícios foram percebidos rapidamente. Notei que não ganhava mais tanta alergia. Acabava que a imunidade fica melhor também, sabe? GRIPE, essas coisas assim não se ganham mais com tanta facilidade. Então, é tudo de bom, os produtos orgânicos. Bacana. E olha só, cinco bairros aqui de Novo Hamburgo ficaram sem água na manhã de hoje. A interrupção aconteceu por causa de uma manutenção na casa de bombas da Comusa, que fica na rótula entre as ruas Guia Lopes, Marcílio Dias e Maurício Cardoso. Rondônia, Canudos, Ouro Branco, Centro e Hamburgo Velho foram os bairros afetados. O abastecimento está sendo retomado ao longo do dia, mas a Comusa pede que os moradores desses bairros economizem no consumo durante o dia de hoje, na medida do possível. Aprender mais de um idioma é fundamental para quem quer estudar, se desenvolver profissionalmente ou mesmo conhecer novas culturas. E a Universidade de Fevale conta com um espaço que proporciona esse aprendizado. É o Centro de Idiomas que está com matrículas abertas. E para falar um pouco sobre essas inscrições, eu recebo hoje aqui no estúdio da TV Fevale a coordenadora do Centro de Idiomas da Universidade de Fevale, professora Evanise Veiga Spitzer. Boa tarde, prof, tudo bem? Seja bem-vindo ao Boletim Informativo. Oi, boa tarde, muito obrigada. Não preciso nem falar, mas gostaria que tu explicasse, então, a relevância e a importância do aprendizado de idiomas para a nossa vida. É bem, como tu disseste, né, isso é um assunto que está sendo falado muito hoje em dia, né, o quão importante é a gente falar mais do que um idioma, principalmente o inglês, né? Então, todo mundo conversa sobre isso e diz que se precisa ter mais que um idioma, que isso abre portas em todas as áreas, né, especialmente profissionalmente. E eu diria que isso está supercorreto, mas também principalmente que aprender um idioma, ele nos muda a percepção do mundo, né, ele nos ajuda a ver as coisas de uma maneira mais ampla. Na verdade, a gente não aprende só o idioma, a gente aprende também a cultura dos povos que falam esse idioma. Então, isso há um crescimento, digamos assim, de vida, né, maravilhoso, porque a gente, além de falar uma outra língua, a gente amplia os horizontes, e isso nos abre portas em todas as áreas. Sem dúvida. E hoje o centro, ele ensina, enfim, cinco idiomas, né? Exato. Quais são eles? É inglês, espanhol, alemão, francês e italiano. Tem algumas modalidades também que o curso oferece, né, o centro. Sim, a gente tem aulas de conversação, que são para aquelas pessoas que já falam idioma, estão procurando manter. Temos os cursos regulares, então, desses idiomas, que iniciam desde o básico e vão até os níveis avançados. E temos turmas de terceira idade, né, normalmente durante o dia, que as aulas daí já têm uma abordagem diferente, porque essas pessoas buscam, normalmente, estudar a língua para viajar, para falar com familiares que moram no exterior. Um pouco diferente do curso regular, que é um curso que trabalha bastante a comunicação para negócios, ou, enfim, são daí mais jovens ou profissionais, né, que estão buscando realmente para o trabalho. Prof, comenta para nós, então, e para quem está assistindo, quais os diferenciais do centro de idiomas aqui da Fevalha? Bom, eu diria que o grande diferencial do centro de idiomas da Fevalha é o corpo docente. porque todos os nossos professores têm formação em letras e ampla vivência no exterior, né? Posso dizer que nossos professores moraram e estudaram no exterior. E isso é muito importante, principalmente quando a gente fala na parte cultural, né, que é de suma importância quando a gente está trabalhando a língua, até para entender alguns aspectos do próprio idioma. E, além disso, o aluno do centro de idiomas, ele usufrui de todas as facilidades de um aluno da Universidade Fevalha. Então, acesso à biblioteca, pode retirar livros, acesso aos laboratórios de informática e a todos os serviços, né, que um aluno da graduação aqui tem, o aluno do centro de idiomas usufrui da mesma coisa. Bacana. Então, dá esse serviço para nós das inscrições, como que funciona. As matrículas estão abertas. Para mais informações, é interessante acessar o site, que é www.fevalha.br barra idiomas. E ali as pessoas vão encontrar todas as informações, um número também, se quiserem ligar e falar diretamente conosco. Tá certo, prof. Muito obrigado, então. E o boletim informativo fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Para você, uma boa tarde e até amanhã. Tchau.